Música Diário Mais está de volta Gente, preciso fazer uma correção, tá? Quando eu chamei o comercial, eu falei Maju, não é Maju Não sei de onde é que eu tirei Maju, né? Deve estar pensando em mim aí É Madu, hein? Olha lá, tá aparecendo agora pra você aí no vídeo, tá? Madu Joias Folhadas Desculpa, tá? Não, minha gente E aqui comigo, a Flávia Aze, né? E a gente está mostrando aqui a quantidade A variedade de peças que você tem aí à sua disposição Em vários materiais diferentes E aí, assim, pra quem gosta de coisa grande Agora que eu vi que o anel tem um colar aqui, ó Ah, foi o primeiro que eu mostrei o anel grandão Tem o colar aqui pra fazer par Quase tudo aqui tem um colar, né? É, quase tudo tem o conjunto Esse aqui, ó Que é aquele ear jacket É esse aqui, aquele que encaixa atrás, né? Ah, que legal, olha E tem o cordão Tem o cordão aqui que faz o conjunto, ó Isso Pode fazer o conjunto com ele Bem legal Ah, fica muito fofo, né? Mas vamos pular pra cá um pouquinho, olha Porque tem uns colares aqui Uns cordões maravilhosos Eu gosto de coisa grande, né? Eu vou logo no grande Lindo Essa corrente aqui tem... É, a corrente de elo português É, elo português Mas a gente tem uma infinidade de correntaria Uhum Tem corrente baiana, que é aquela torcida Tem elo português Tem muitas correntes Aqui, vou pedir pro Gilberto vir nesse aqui, ó Vou levantar um pouquinho pra ficar E tem espessuras diferentes também Olha, medalhão ali embaixo Lindo Lindo, lindo, lindo E a gente trabalha também com muita peça religiosa Uhum É, muita imagem É esse aqui Esse é o Sagrado Coração de Jesus Lindo E tem muita Nossa Senhora Aparecida, Espírito Santo Esse aqui também é, né? Esse também é Esse é Nossa Senhora das Graças Aí ele é cravejado com zircônia negra E tem uma cravação de pérola aqui em volta Ah, linda Também é uma novidade Também é uma exclusividade da loja Linda, ó Pra você que quer presentear E lembrando que o dia de Nossa Senhora das Graças É agora em novembro, tá, gente? Já, já tá chegando Dia 11 de novembro Pra quem é devoto aí É um excelente presente, tá? Então se quiser me dar de presente Corre lá na Madu, tá, Gilberto? Nossa Senhora das Graças, sou devota Tem mais aqui, ó Esse aqui é mais social, né? É, isso aqui também Junto com os aramados É também fabricação própria Essa montagem também é nossa Lindo Imaginei logo um vestido preto Lindo, né? Lindo E a pérola é muito tradicional Ela nunca cai de moda Em nenhuma estação A pérola tá sempre em alta Lindo E aí você fez o... Tem esse aqui também Pérola cultivada Pérola cultivada é a pérola de água doce Né? Uma pérola de verdade Ah, essa é de verdade? É de verdade Ela é sintética? Não, não é sintética É a pérola de água doce Bacana Ela é um pouquinho diferente Da que a gente conhece, né? É, ela é tortinha, né? É Bacana É, mas esse é o diferencial dela Tem também a produção nossa Que são as peças de couro Essa também leva a pérola cultivada Ah, que legal Fica uma combinação bacana, né? Fica, fica lindo E tem outras peças em couro também É que como tem muita coisa Eu tive que selecionar um pouquinho De cada pra trazer Foi difícil Não, e ainda tive que tirar algumas Porque senão não ia caber Aí a gente tem essa linha de festa também Que é Essa aqui, por exemplo Que é um bracelete Lindo, maravilhoso Todo cravejado Com micro zircônia Ele, por exemplo É um bracelete que eu queria ressaltar Assim, porque Como a gente tem o banho próprio E tudo As nossas peças tem um preço Muito diferenciado Das outras lojas Esse bracelete, por exemplo Eu nunca vi em lugar nenhum Por menos de 900 reais Ele na nossa loja É 500 reais E assim, o banho é excelente É Assim, a qualidade Ótima Também é garantia Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele ficou lindo Também com vestidão aí Um vestido colorido Também fica bem bacana Fica, fica Lindo Aí usando junto com esse brinco aqui Por exemplo Fica lindo Olha que fofo Muito Lindo Maravilhoso O vestidão aí comprido Fica maravilhoso Lindo, lindo mesmo Tem mais peça aqui de Bom, tem de pressão então Aliás, tem um anel ali Que também pode fazer conjunto com ele Também, também Também fica Ó Também fica maravilhoso Lindo Lindo Maravilhoso E aí você tem Brinco de pressão, né Brinco de pressão Tanto pequenininho Aquele pequenininho é o de pressão, né Que você mostrou ali Que tem a borrachinha Que é o modelo pizza, né Que tem o cordão também Que faz conjunto Também é uma réplica autêntica Ah, que lindo Ó Virar ali pro Gilberto mostrar Não tem diferença nenhuma O de ouro pro folheado Eles são idênticos Lindo É, a diferença é que o folheado Você paga um preço Melhor, né Melhor Mas a peça tem tanta qualidade Como se fosse É, a qualidade é muito boa Não tem o valor Da peça de ouro Mas a aparência E a qualidade São celerantes São peças realmente assim É, bem diferenciadas Aí eu vou pedir o Gilberto É isso Pra dar uma passeada Aqui na mesa Porque tem muita coisa É até difícil realmente Se tivesse que escolher assim Ai, qual a peça Você mais gostou? É muito difícil Porque são todas lindas Muito bem produzidas Fazem uma diferença Num look bacana Faz, faz toda a diferença Toda a diferença Cores variadas aí Desde o verde Tem preto Tem bastante azul Esse azul tá lindo também Pra verão Tá É, o azul é a cor do verão Azul e o rosa Claro Ah, outra coisa que eu queria mostrar também São essas pulseiras aqui Que é novidade Que elas são reguláveis Ó Ela é assim, ó A frente dela E pra colocar Você puxa aqui Ah, que legal Coloca E pra fechar É só puxar aqui Quer dizer, não tem erro também, né? Não Você pode dar Magrinho Até pra criança mesmo Meninas agora, né? Com 13 anos É, porque as meninas já começam A usar Bacana Todas essas são reguláveis? Todas essas Linda Aí tem aqui Trouxe uma de ró de um negro com azul Ó, vira assim pro Gilberto E isso ali, ó Lindas Essa aqui Trouxe uma verdinha Ah, muito fofa Trouxe essa aqui Cravejada também Com turquesa Com dourado E o olho grego também Que assim, tudo de olho grego Sai muito rápido As pessoas amam o olho grego Gostam bastante Bacana essa regulagem É Facilita Inclusive pra você que quer dar presente Facilita pra caramba, né gente? Não tem erro Você já vai dar uma pulseira A pessoa já pode regular ali Se for adolescente Pode dividir com a mãe também, né? Pode, pode Tem problema nenhum Lindas mesmo E aí Vamos agora passar algumas informações pra vocês Porque a Madu tem duas lojas, né? Tem Uma no Shopping New Fashion No segundo piso Em frente à escada rolante E no Shopping do Alto Shopping de Madeira Lá chama Vivace by Madu É no segundo piso também Loja 64 Bacana, então Dois endereços pra você Quem tá aqui pertinho Na Vázia Shopping New Fashion Segundo piso Saiu da escada rolante Você já vai dar de cara na loja, tá? Não tem como você errar E no Shopping do Alto Aquele Shopping de Madeirinha, tá gente? Aquele aberto O pessoal gosta mais daquele Porque ele é todo aberto Bate-sol É um Shopping tradicional da cidade Ele é a cara da serra Muito bacana mesmo Muito bonitinho Também no segundo piso E aí loja 64, tá? E aí pra você que quer dar uma olhadinha Também tem a fanpage Vou pedir pro Ricardinho Colocar na tela pra vocês Que é Madu Semi Joias É a fanpage Da Madu E também a gente tem Olha lá A fanpage tá aparecendo pra você Madu Semi Joias Já dá uma entradinha lá agora Dá uma xeretada Dá o seu like Se quiser falar com a Flávia também Gostou de alguma peça aqui Enfim Pode falar pelo inbox E no instagram Arroba Madu Underline Joias Vale a pena também Entrar no instagram Porque tem muita coisa lá Tem muita coisa E segue o instagram E fica de olho também na fanpage Que a gente vai lançar uma promoção muito legal Uma parceria Com alguns restaurantes Com estúdios de pilates Com salão de cabeleireiro E é uma promoção excelente Eu queria ter lançado ela aqui Mas não deu tempo de fechar com todo mundo Mas vai ser ótimo Todo mundo vai gostar Ah, mas aí você volta aqui Pra contar pra gente Do lançamento Não tem problema nenhum Porque assim Novidade E lançamentos Com parceiros Pra dar desconto A gente gosta muito E agradece Ainda mais agora Nessa época Mais pro finalzinho do ano A gente já tá Começando aí Pensar em presentear Tem muitos acontecimentos aí Muitos eventos Formatura Como eu falei Formatura Muitos casamentos Acontecendo na serra Graças a Deus Pra dar uma movimentada Pra todo mundo aqui também Excelentes profissionais Trabalhando na área Algumas dessas peças aqui Eu vejo noivas vestidas Tranquilamente Sim, a gente tem uma linha pra noiva E também pra final de ano A gente tem uma linha Especial Pra amigo oculto Pra festa de fim de ano É muito legal Daqui a um mês Também tá chegando Muita novidade Mais do que tudo Que já tem aqui Tem muito mais Tem muito mais Tem muita coisa Foi muito difícil Escolher o que trazer Porque era muita peça O difícil é deixar Uma peça pra trás É, e assim Eu não consegui trazer Quase nada de pedra natural Eu trouxe assim Por exemplo aqui Em quartos do fumê E um anel Mas assim Tem muita pedra Tem todas as pedras Tem quarto rosa Ametista Ágata azul Ágata de fogo Tem onyx Tem uma linha Muito grande de onyx Que é preto Bastante coisa E muita coisa Você sofreu realmente Pra deixar as filhas Pra trás Foi, foi muito difícil Deixei lá Muita coisa pra trás Que eu queria trazer E não consegui É, gente Porque não cabia A mesa aqui É um tamanho bom Mas é porque ela tem Bastante coisa E aí A forma de pagamento Como é que você faz? É, à vista Tem desconto, né E a gente parcela No cartão também E a gente parcela Sem juros Isso é bom Sem juros também É bacana Então, ó À vista com descontão Bacana Especialmente pra você E no cartão de crédito Aquele parcelamento básico, né Que hoje em dia Ninguém mais paga Com o cartão de crédito À vista, né Parcela Fica melhor É, muito pouco A maioria parcela E o preço da loja Já é muito bom Muito bom mesmo Então, ó Vale a pena ir lá Dar uma olhada Com certeza Com certeza Lembrando aí O meu time, né Tem brinco de pressão Gente Eu gosto de frisar Porque é muito difícil Você achar brinco de pressão Na cidade Às vezes Quem precisa Tem que ir pro Rio Buscar alguma coisa Precisa pra algum evento Então, na Madhu Você pode encontrar Seu brinco de pressão Pra sua festa Enfim Brinco de pressão É aquilo Achou, tem Já fica com ele Porque em algum momento Você vai usar Quem não pode furar a orelha Por qualquer motivo Ou tem medo Que nem eu Já furei oito vezes Chega Oito tentativas Tá bom Então eu prefiro Tem bastante gente Mas assim Eu até me surpreendi Nesses seis anos Quanta gente não tem Orelha furada É mesmo É muita gente A gente pensa que é só uma minoria Mas tem muita gente Que não tem orelha furada É, aí a gente escuta muito Dizer que acabou furando E o brinco não era de ouro E aí inflamou a orelha Aí a pessoa até desiste Enfim Tem N situações aí Ou simplesmente porque nunca furou mesmo A mãe não furou quando era pequenininha Aí vai deixar Aí não fura mais Fica com medo e não fura mais, né? Tem nervoso daquela pistolinha Apertando na orelha Eu desisti Oito vezes Eu acho que é um número Bastante razoável aí De tentativas Então viu Um brinco de pressão Vale a pena você investir Comprar logo Deixa guardado Que em algum momento Você vai usar Com certeza, né? Então, olha Tá aí pra vocês Apresentando aqui Madu Joias folhadas Pra vocês Lembrando então Que tem Fala isso tudo Que você falou Banho de Banho de ouro 18 Banho de ródium negro Banho de ródium claro E o verniz antialérgico É o banho Que vai em cima De todos os banhos Aí as pedras São micro cravações Ou então pedras naturais Tá Aí você falou Que essas pedrinhas Você dá garantia então? Dá garantia Tá Então, olha Você fica tranquilo aí Pra adquirir a sua peça Lindíssima Pra qualquer evento Combinadíssimo Eu amei, tá? Tá de parabéns aí Pelo trabalho Muito bacana De muito bom gosto A escolha que você fez Aqui Eu achei excelente Pena que você Deixou um monte Pra trás Mas não vai faltar A oportunidade De a gente mostrar Um pouquinho mais De Madu Pra vocês Tá? E aí Flávia Queria muito te agradecer Mandar um beijo Pra Raquel Fiquei sabendo agora Nem me contou nada Raquel Beijo pra você Tá? Raquel Castro Minha professora de Pilates Amadíssima Tô fugida Ficou frio Mas eu fugi do Pilates Agora tem que voltar Falou Tem que voltar Não tem jeito Obrigada Flávia Nada Eu que agradeço Prazer te receber aqui Com essas peças É um prazer também Vira aqui Adorei Parabéns pelo trabalho Obrigada Quando tiver aquela novidade Volto pra cá Pra contar pra gente Pode deixar Volto Tá? Em parceria com a Raquel Então Beijo pra Raquel também Vou ficar perturbando a Raquel Lá no WhatsApp Já já também Obrigada, tá? Nada Eu que agradeço É isso aí, gente Madu Semi-joias pra você Tá? Vou chamar um pequeno E breve intervalo comercial E eu volto já já Porque tem mais diário Mais pra você Não sai daí Música 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 Música